Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito prazer. Pra quem não me conhece, meu nome é Jonathan Nunes. Eu sou daqui da cidade de Araraquara. E eu vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho do que a esquerda é capaz de fazer. Vocês estão vendo aí? Esse aqui é o meu carro. Eu vou falar pra vocês, eu sempre fui uma pessoa que eu trabalhei pra ter o que eu tenho. Eu sempre busquei o meu honestamente, sem prejudicar ninguém e sem passar por cima de ninguém. Bem, isso aqui ó, isso aqui é obra da esquerda, isso aqui. Vocês tem que verem a pedra que tá lá dentro lá, e outra, na reta da cadeirinha da minha filha. A pedra tá em cima da cadeirinha da minha filha. Então, eu falo pra vocês aqui, e se o Bolsonaro não for reeleito? E a gente ficar na mão dessas pessoas que tem coragem de fazer isso daqui, ó. Vou pedir pra vocês compartilharem, porque eu participei do adesivaço aqui na cidade de Araraquara. E não é pra gente recuar e se esconder, mas é pra vocês que colocaram o adesivo no carro de vocês, que se cuidem. Não deixem o carro na rua, não deixem o carro em qualquer lugar, porque você tá sujeito a isso aqui, ó. Você não tem direito à liberdade de expressão, de expressar em que candidato você vai votar. Se você é contra a esquerda, você tá sujeito a acontecer uma coisa dessa daqui, ó.